Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara Ponho em Deus minha esperança, que eu não seja envergonhado Já que és justo, me defende, sei que vou ser libertado Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara Ser pra mim uma rocha firme, ser pra mim seguro abrigo Ser pra mim uma fortaleza, me oriente, eu vou contigo Eu te entrego, meu espírito, desde agora eu te bendigo Ser a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara Confiando em tua face, vão vencer os intrigantes Recebidos em tua tenda, proteção terão constante Ser bendito, meu Senhor, ser bendito em todo instante Ser a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara Eu dizia na aflição, Deus não quer saber de mim Vejo agora que me ouviu, quando eu reclamei assim Santos todos amem, louvem o Senhor até o fim Ser a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara